A LICENÇA Vai subir, vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar, vai rolar Vai colar um efeito maneiro, vai pintar uma coisa legal Você pode chegar em primeiro, até mesmo chegar no final Mas não vai encontrar quando olheu o que pode embaçar teu astral Vai rolar uma coisa de festa, vai pintar um desejo de paz Quando você estiver de boa e a resposta estiver com trabalho demais Você vai se pegar o tempo inteiro querendo cantar Vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar, vai rolar Vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar Nessa lida, nessa briga, a gente nunca pode vacilar Vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar, vai rolar Vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar Você pode chegar em primeiro, até mesmo chegar no final Mas não vai encontrar quando olheu o que pode embaçar teu astral Vai rolar uma coisa de festa, vai pintar um desejo de paz Quando você estiver de boa e a resposta estiver com trabalho demais Você vai se pegar o tempo inteiro querendo cantar Vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar, vai rolar Lala, 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 Lula, vai Que Deus proteja e abençoe a turma do pagode Vamos com Deus, que vos merece Vamos com Deus, vamos com Deus Obrigado, LLo, se você se pegar vai rolar, vai com Deus, com Deus, se você se pegar vai rolar Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus